Olá, acompanhe agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão realizada no dia 13 de outubro, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei. O primeiro inclui no calendário oficial do município os campeonatos de futebol veterano de Santa Maria. Já a segunda matéria altera a redação de três artigos do regime jurídico único dos servidores públicos municipais de Santa Maria. Esse projeto diz respeito aos critérios para concessão do adicional do tempo de serviço aos servidores do município. Já na sessão do dia 11 de outubro, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha no âmbito do município de Santa Maria. Na sessão extraordinária ocorrida na mesma data, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei e uma emenda modificativa. São eles projeto de lei que institui o programa Distrito Criativo Crede, emenda modificativa ao projeto que institui o programa Distrito Criativo Crede e projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 100, que institui o projeto setorial para a implantação da ampliação do Hospital São Francisco de Assis. No dia 11 de outubro, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou reunião ordinária para debater a atuação de doulas nos estabelecimentos de saúde do município. A médica e delegada do Conselho Regional de Medicina de Santa Maria, Maria Raquel Belo, se posicionou contra a aprovação do projeto de lei que dispõe sobre a presença de doulas nas maternidades, hospitais, casas de parto e demais estabelecimentos de saúde no território de Santa Maria. Esse projeto tramita na Câmara de Vereadores. Já a vereadora Marina Calegaro defendeu a atuação de doulas nos estabelecimentos de saúde no município. Confira mais detalhes dessa reunião no site da Câmara. Na busca de alternativas para solucionar o déficit da Casa de Saúde, a Presidência do Legislativo promoveu reunião dos vereadores com a direção do hospital, já que o Parlamento intensifica o debate sobre as emendas impositivas e a destinação de recursos para entidades nesse momento do ano. Conforme a direção do hospital, a instituição tem um déficit mensal em torno de R$ 300 mil. Confira essa matéria completa no site da Câmara. A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizou reunião no dia 13 de outubro, na sala de reuniões, com integrantes do Conselho Municipal de Educação, para debater temas ligados à educação infantil. Siga acompanhando todas as informações da Câmara de Vereadores de Santa Maria através do nosso site, das nossas redes sociais e do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.